Olá, companheiros e companheiras da FENAE. Queremos, em nome da Coordenação Nacional do Movimento Nacional de Luta pela Bambandia, parabenizar pela data de aniversário dessa importante entidade que luta, como nós, numa sociedade mais humana, uma sociedade mais equalitária e uma sociedade onde todos e todas têm os seus direitos garantidos. Queremos também reafirmar o nosso compromisso com os companheiros da FENAE na luta pela reforma urbana, na luta por uma sociedade socialista, uma sociedade sem explorados e sem exploradores. A todos e todas da FENAE, o nosso abraço, o nosso agradecimento por esses anos de luta, de compromisso de classe, de compromisso cada vez mais acentuado na defesa de uma cidade onde todos e todas possam estar contribuindo e possam dela estar usufruindo.